Já começou você a acordar todos os dias e dar sacada do seu dormitório e ter essa vista. Mata Atlântica aqui, André. Uma maravilha. Condomínio Morada dos IPs. Pena que é pra poucos. Quantas casas? São 20 residências. Super exclusivo. Apenas 20 casas pra você e pra sua família. Casa modelo esperando você. O endereço é o seguinte, ó. Estrada Velha Itapevi Jandira 4002. Acesso super fácil pra Alphaville, pra Baureri, perto de tudo aqui. Um condomínio residencial com casas. São só 20 casas. De 3 e 4 dormitórios, um suíte e caprichada no acabamento, André. Acabamento de primeira qualidade, madeira, piso e assim, fantástico pra você. Churrasqueira individual pra você, quintal. Quantas vagas na garagem? Duas vagas. Tá? Alta tecnologia na construção, reuso das águas. O condomínio é ecologicamente correto, certo André? Tem assim um aproveitamento de água que você vai estar assim achando o máximo. Mais. Fiação, energia, telefonia, tudo embutido, não tem postes. Tem casa modelo pra você ver aqui. E olha, sistema de alarme em tom do condomínio, interligado à portaria, com botão de pânico, lazer no projeto, com churrasqueira, piscina, playground, creche, salão de festas. A partir de 147 mil reais, você dá uma entrada, faz o saldo direto com a incorporadora em até 42 vezes. Quer mais? Quer ver a casa modelo? Então vem pra cá. Repito, Estrada Velha e Itapévi-Jandira, número 4002. Telefone, André. 4618-1000. 4618-1000. 4618-1000. Vem.